Bom, bora lá de ocorrências policiais, esse cenário tão importante da nossa região que precisa de destaque e olha que teve muitas informações relevantes deste cenário. A gente vai falar de confronto, de morte, de cumprimento de mandado de prisão, todas as informações a partir de agora destacadas no quadro ocorrências policiais. Mas antes, esse time VIP de parceiros já também está destacado aqui na nossa tela interativa vertical e eu começo falando deles aqui, o Winchester, centro de treinamento e clube de tiro, é um dos mais modernos do Brasil e sabe onde fica? Em Itapema. Quem não conhece, tem que conhecer, hein gente? Agora, o posto Chiquinho, aquele posto que fica no coração de Tijucas, na Avenida Baier Filho, bem próximo ao Sinaleiro, ali depois do anfiteatro. Quem é de Tijucas já sabe, quem não é, pode passar por lá, abastecer e a gente tem certeza que o seu veículo vai agradecer. E o melhor de tudo, hein? Está abastecendo? Para na loja de conveniência porque tem muita coisa boa por lá. Titico despachante. No Titico, o documento do seu veículo sai na hora, é rápido, é simples, é objetivo. E tem aquela comodidade de deixar o veículo ou o documento do seu veículo assim, na palma da sua mão. Então, ele já deixa ali no seu celular tudo bonitinho para que você tenha acesso e facilidade. Energiluz. A Energiluz agora é energia renovável. E olha, na Energiluz eles ajudam a vocês a economizar 90% na conta de energia elétrica. Imagina como é bom na hora de pagar. Imagina quem está acostumado a pagar R$ 1.000 de energia elétrica, depois que contrata a Energiluz vai começar a pagar R$ 100, gente. É muita diferença, né? Manecar, veículos e consórcios. Segundo o seu maneca, na Manecar só anda a pé quem quer. E aí tem muitas facilidades, porque a Manecar é veículos, mas também é consórcios. Passe por lá, fale com o seu maneca. Esse ano tem um sorteio de três motos zero quilômetro. Vamos trazer então as principais informações? A gente já começa falando de um chefe de uma quadrilha especializada em assaltos a banco. Já tem aí algumas imagens que estão destacadas para vocês. Foi um confronto entre a polícia militar e os criminosos que acabou com o traficante morto. De acordo com o relato da polícia, esse traficante possui uma extensa ficha criminal. Ele já tinha sido preso quatro vezes pelo crime de tráfico de drogas e três vezes pelo crime de roubo. Em rondas, o grupo tático acabou visualizando este criminoso, deu voz de prisão ao rapaz e também o seu comparsa, que estava no interior daquela residência que vocês viram na foto anterior a esta. Aí o traficante saiu correndo com uma arma de fogo na mão, efetuou disparos contra os policiais e os policiais com certeza reagiram e um dos tiros atingiu este traficante. Na casa ainda foram encontradas sete buchas de cocaína embaladas, prontinhas para venda, uma bucha maior de cocaína que pesava 21 gramas e também balança de precisão, cocaína dividida em porções, R$ 2.200 e R$ 500 em dinheiro. Olha só, gente. E teve outros detalhes. Essa notícia já está destacada na nossa página na internet. A arma que foi usada também por este criminoso também foi localizada pela polícia. Uma Bersa calibre 9mm, mais oito munições em seu carregador. A polícia tem realmente um trabalho intenso para combater a criminalidade e muitas vezes se depara com situações como estas, que os criminosos acabam fazendo a troca de tiro e os policiais são preparados, agiram rapidamente e graças a Deus nenhum dos policiais ficou ferido nesta operação. Vamos falar de outros casos policiais. Na tarde de ontem, durante uma fiscalização na BR-101 em Biguassu, policiais rodoviários federais prenderam um homem comandado de prisão em aberto por homicídio qualificado por motivo fútil. Ele estava dirigindo um caminhão com placas de São Paulo. Em consulta aos sistemas, os agentes identificaram o mandado de prisão, expedido a poucas horas pela Justiça Criminal do Recife. Os policiais encaminharam o homem de 27 anos para o presídio de Florianópolis. Olha, a gente traz mais informações agora da nossa região, agora a gente vai trazer uma notícia realmente de muito impacto, um traficante que aterrorizava o bairro Itinga, então ele acabou também morrendo num confronto com a polícia através de uma rápida ação. Aí estão as imagens onde a polícia acabou matando este homem aí, uma figurinha carimbada, já conhecida no meio policial. Eu falo rapidamente também de outra informação que já está destacada aqui no nosso site, no vipsocial.com.br, onde um chefe de uma quadrilha especializada de assaltos a bancos também foi preso. Esta foi uma operação que aconteceu na manhã de hoje, envolveu policiais militares e também civis que cumpriram mandados de prisão em Tijucas e também em Camboriú. A notícia completa está no nosso site, no vipsocial.com.br. Bom, num oferecimento desse time VIP de parceiros, o Posto Chiquinho, o Winchester Centro de Treinamento e Clube de Tiro, Titico Despachante, Energi Luz, Energia Renovável e Manecar Veículos e Consórcios. Amanhã a gente está de volta com mais destaques do cenário policial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho